Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a dificuldade da primeira papinha. Para você criador com experiência, você já sabe, né? Óbvio. Para você que quer começar a criar, fica aí um... não é bem uma dica, mas é falar sobre a dificuldade dessa primeira papinha. O que acontece? O que acontece? Você tem que imaginar que o filhotinho está lá dentro do ovo e quando ele nasce, quem alimenta ele são os pais, tá? Quem alimenta ele são os pais. Então ele está acostumado do papai dele, da mamãe dele ir lá no biquinho dele e alimentar. Quando você tira esse filhote do ninho, ele não está acostumado com você, ele nunca te viu, então você tem que ter muita paciência nesse ponto. O porquê? É um estranho, tá? Querendo dar comida para ele. Então, tem a ave que come, primeira papinha ele come, tem a ave que ele trava o bico assim, que você fala, meu Deus, não quer comer, vai morrer de fome. Gente, é normal. É normal tanto também quando ele está acostumado com uma certa pessoa, está alimentando ele e uma pessoa diferente vai alimentar. A ave estranha, gente, porque é assim, uma fase que o animal tem que se acostumar com você. Então, hoje eu estou com os filhotinhos aí, eu ainda não alimentei eles, eu tirei eles do ninho hoje, inclusive, e eu vou filmar a primeira papinha, certo? Vamos lá. Voltando aqui, ó, estou aqui já com a minha papinha pronta, nem grossa, nem aguada. O vídeo da papinha eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? Eu tenho um agaporne aqui, que ele já está acostumado com a seringuinha. Estou com dois que eu tirei do ninho hoje e estou com um que ele é chatinho para comer. Primeiro eu vou mostrar para vocês uma ave que já está acostumado com a papinha. Esse aqui já fez cocô, esse aqui é um rosé e coles turquesa, tá? Está crescendo as peninas dele ainda. Não sei se dá para ver direito a coloração dele. Mas ele, ó, vocês vão ver que ele já está acostumado. Olha lá, ele já está acostumado com a seringa, ó. Ele pega tudo bem facinho. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, eu vou tentar arrumar aqui melhor a câmera. Vem cá, amor. Ó, ele já pega tudo bonitinho. Agora eu vou mostrar para vocês. O comportamento de quem ainda não conhece a seringa. Ele está com maravalha, tá? Porque ele estava na caixinha. Esse aqui é um rosé e coles opalino violeta. Como vocês podem ver. É a primeira vez que eu vou alimentar ele na seringa. Até então ele comia com os pais. Essa aqui é uma seringa de 10 ml, tá? Eu não dou tudo. Outra aqui já fez cocô. Agora vamos ver aqui, ó. Ele já gruda aqui nos dedos, ele já não gosta muito, não. Porque você fica pegando nele. Não está acostumado, gente. Vou apresentar a seringa para ele, ó. Como vocês podem ver, ele trava o bico. Ai, que milagre, abriu. Mas, ó, ele trava o bico, ele gospe a papinha. O porquê? Ele não está acostumado comigo alimentando ele ainda. Então, essa dificuldade da primeira papinha... Olha lá, ele trava o bico, ó. Essa dificuldade da primeira papinha nós temos. Você não vai deixar a sua ave passar fome também. Tá? Eu segurei a cabecinha dele assim, sem machucar a ave. Eu seguro a cabecinha dele. E eu ponho a seringa lá dentro. Eu ponho a seringa lá dentro e ofereço a comida, tá? Gente, isso fica assim, depende também de ave para ave. Por mais ou menos, vamos colocar aí de dois dias a uma semana. Até eles reconhecerem que a gente está querendo dar comida para eles. Tá bom? Vamos pegar lá mais um. Vocês não precisam se preocupar. Vocês não precisam assustar. Isso é normal. É só a pele acostumar com você. Esses agapornos que pegam e fazem cocô, viu? Ó. Estamos com o nosso outro bebezinho aqui. Esse aqui é um fulvo. Ele também nunca viu a seringa. Aí eu estou aqui, ó, com a minha seringuinha. E vamos mostrar a seringa para ele. Como vocês podem ver, ó. Ele não é igual o outro. Mesmo sendo a primeira vez que eu estou dando a papinha para ele, ele já não travou o bico. Ó, ele está aceitando a alimentação. Isso é muito bom. Acontece às vezes do bichinho aceitar. Mas na dificuldade, gente, quando eles travam o bico, vocês agora já sabem o que fazer, ó. Ele baba também, ele vomita às vezes. Não vomita, usei a palavra errada. Ele gospe a papinha. Mas vocês não precisam se preocupar. O que vocês não podem deixar, gente, a ave passa fome. Certo? Eu vou ver se ele aceita melhor com a colher. Vamos ver. Tem a colherzinha também, ó. Não. No caso da primeira alimentação, a seringuinha é melhor. Aquela seringa é uma seringa de aço inox, tá? Própria para alimentação de aves. Você acha ela em... É para achar em pet shop, no mercado livre. Essa aí eu paguei R$ 7,50. E é muito boa para alimentar os agapornos e os periquitos. Eita! Ó, como eles são bem filhotinhos, cabe cerca de 2ml e meio, tá? No papinho deles. Você não pode dar papinha demais também. Esse aqui ele pegou no comecinho, depois ele não quis mais pegar. Eu ia até acostumar. Agora eu vou mostrar um para vocês. Que ele não gosta mesmo que dá a papinha para ele. Já faz mais ou menos... Acho que uns 4 dias aí que eu estou alimentando ele. 4, 5 dias. E ele não gosta muito da seringa não. Às vezes ele pega, às vezes ele não pega. Esse aqui é um personata. No vídeo aí a asa dele está mais escura, mas ele é um azul diluído, tá? Ele não é cobalto. Não sei porque no vídeo está saindo escuro, mas ele é mais claro. E vamos ver se hoje ele vai querer pegar a seringa. Ó, como vocês podem ver, ele é outro que trava o bico. Mesmo eu já dando papinha para ele já há algum tempo. Ele não gosta da seringa. Acontece, gente. Tem ave mesmo que não gosta. Mas você não pode deixar o bichinho passar fome. Você segura ele. Tá? De pouquinho em pouquinho você vai dando a papinha para ele. Senão ele engasga também, que ele não quer comer de você. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. Tchau.